Olá, confira o que é destaque no Jornal da UFES nesta sexta-feira. Professores da UFES lançam livros sobre terra e povo no Rio São Francisco. O programa Inglês Sem Fronteiras abre inscrições. No esporte, o Confiança tenta reagir na Série C com reestreia de treinador. E mais, ainda tem a Agenda Cultural, que está com uma programação muito especial para este fim de semana. Tem espetáculo de stand-up, feira de cordel, lançamento de CD, DVD. Olha, você não pode perder. O Jornal da UFES vai ao ar às 11 da manhã, com reprisa às 5 da tarde e 10 da noite. Para mais informações, é só acessar nosso portal radioufes.ufes.br. Rádio UFES FM, 10 anos de música e informação em sintonia com você.